E agora para aquelas pessoas que me perguntam se tem obra aqui em Portugal, se tem trabalho tem que entrar aqui com a cabeça assim gente, é uma mais baixinha porque se não bate aqui na estrutura. Olha só gente, estou aqui na cobertura e vou mostrar a quantidade de obras que tem aqui perto da minha obra. Você tem uma obra, logo ali você tem outra, mas lá o fundo você tem mais uma outra obra. Salve malta, tudo bem com vocês? Wesley Cristina Voz, então se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreve, ativa o sininho, muita novidade está por vir, certo? E é isso, bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco a minha semana, a minha correria que é aqui, a vida de engenheiro aqui em Portugal, certo? Então, fica ligado nesse vídeo, que eu vou estar mostrando um pouco de tudo, da minha rotina, um pouco da obra, como é que está a obra, como anda as coisas na obra, já tem um tempo que eu não atualizo vocês aqui, certo? E fica ligado em tudo, tá? Vamos sair daí, bora! Bom dia, bom dia, vamos trabalhar, vou começar mais uma semana, certo? Tem muita coisa para acontecer essa semana, tem medição, tem concretagem, betonagem como chama aqui, e é isso, gente, me acompanha, vamos lá, vamos! Para começar o dia com emoção, ontem não consegui o carro para carregar, eu só tenho uns 52 km para chegar no trabalho, e daqui para o trabalho dá 44, se eu não me engano, vamos ver o que vai dar! Então, gente, desliguei o ar, aqui, nesse painel já aparece aqui onde está sendo gasto a bateria, então estava mandando força para as rodas, né? E o ar-condicionado, eu desliguei o ar, ele só está mandando agora para as rodas para o carro andar, e é isso, vamos ver aqui no que vai dar! Ainda falta 31 km para eu chegar no trabalho, e eu tenho 40 km de autonomia, estou andando a 95, espero chegar no trabalho com essa bateria aqui, porque se não, teste de fogo, teste de fogo, carro elétrico aqui em Portugal! Velocidade de cruzeiro, Vambora! Então, gente, entrei aqui agora na ponte Vasco da Gama, é sem retorno agora, falta 18 km para eu chegar no trabalho, e como tinha algumas descidas, eu vim fazendo uma frenagem e tal, e ele começa a recarregar a bateria quando você freia, e agora eu estou com 31 km de autonomia, então, eu acho que eu consigo chegar no trabalho! E, vamos que vamos, né? Na ponte não tem retorno, se parar na ponte, só o guincho, só uma emergência, e aí, vamos ver, né? Agora, falta pouco mais de 7 km para eu estar chegando ao meu destino, e eu ainda tenho 25% de bateria, olha aí! Ponte Vasco da Gama, Lisboa, Portugal! Ponte Vasco da Gama, Lisboa, Portugal! Barra! E, vamos lá! Tchau! Beleza! Vamos fazer uma gestão aqui de bateria, olha só, cheguei aqui ao meu ponto de carga, olha só, com 23km, isso também andando a 80km, enquanto a autopista é 120km o mínimo. O pessoal anda muito rápido aqui, agora vamos voltar para carregar, já tem um aqui já carregando, um BYYB, é isso, vamos que vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Então família, a obra tem avançado bastante, bastante rápido inclusive, estamos com um atraso muito pouco aqui na evolução das atividades, ok? Agora estamos fazendo toda a infraestrutura de água quente, água fria, ar-condicionado, aquecimento, certo? E a obra não para gente, a obra não para, estamos assinando um pouco a vocês aqui e é isso, vem comigo, vamos embora. Para quem nunca viu as nossas infraestruturas vai toda no chão, toda no piso, certo? A água, a água, a água, que são os tubos ali de aquecimento dos radiadores, nós temos aqui a nossa casa de banho, nosso banheiro pré-fabricado, ele já vem pronto já, já mostrei em outros vídeos e só é colocado no lugar aqui em obra. Depois fica as conexões hidráulica nele e tudo certo. Olha só. Então gente, aqui em Portugal eles trabalham muito com pré-fabricados, aqui nós podemos ver a nossa casa de banho, ela já vem prontíssima já, só colocar ela, não precisa estar exigindo um pedreiro para estar sentando piso, bases sanitárias e por aí vai. Nós temos aqui, olha só, esse apartamento aqui com uma casa de banho, uma casa de banho lá atrás e uma outra aqui, certo? Toda a infra vai no chão, olha só. A equipa já está no segundo bloco fazendo essa atividade e é isso, olha só que legal, está bem avançado. Depois de feito isso aqui, vamos fazer os testes para já meter betonilha aqui, cobrindo e fazendo todo o piso desse pavimento aqui, desse apartamento, tá? Bora. Tchau. A máquina não pode parar, né? Não. Já parou quatro vezes por cima. Colocando ali para atirar o nível, para ver se está na porta, olha só. Aqui já foi feito o teste e agora vem a batonilha para fechar. Chegamos ao quinto piso, toda a infra já instalada, caminho de cabos, água, sistema de combate a incêndio, que é uma coluna seca, certo? Aqui já temos a primeira camada já feita, para definir o acabamento. Pessoal, como são as varandas, uma varanda mista de aço e petão, já está com a armadura já toda pronta para receber, falta, claro, fazer limpeza e amanhã já recebe o petão aqui. Aqui, olha só, apartamento, esse aqui é o apartamento que eu escolheria para morar, vou ter essa bela vista, olha só, gente, que linda. Vista do rio Tejo, ali ao fundo você consegue ver a ponte Vasco da Gama e o rio pela vista. Vamos que vamos, porque o dia está só começando, eu tive uma reunião, como vocês puderam ver, e à tarde temos outra reunião. Já não para, gente, vamos que ainda tem que fechar também, para o alto comércio, para ver se eu puder ir ao lado um dia, fazer toda a atividade. Vamos que vamos. Chegamos, a cobertura. Vai ser toda com painel solares, o edifício vai ser todo, a ligação de iluminação fotovoltaica, energia fotovoltaica, né, se eu ia falar o que é correto. Lá o outro edifício, pessoas trabalhando. Preparação aqui da cobertura, vai ser finalizada breve. E agora, para aquelas pessoas que me perguntam se tem obra aqui em Portugal, se tem trabalho, tem que entrar aqui com a cabeça assim, gente, é uma mais baixinha, porque se não bate aqui na estrutura. Olha só, gente, estou aqui na cobertura e vou mostrar a quantidade de odas que vêm aqui perto da minha obra. Olha só. Ali você tem uma obra, logo ali você tem outra, mas lá ao fundo você tem mais uma outra obra. Lá ao fundo você consegue ver mais duas gruas ou três, tem outra obra ali, então todo canto que você olha aqui tem obra. Então tem muito trabalho, precisa-se de gente qualificada e é isso. Isso é Portugal. Tchau. Tchau.